O que será absurda do mundo? Do soldado? Não vou mais te procurar Seu forte explorar Meu encantador Eu não vou mais brincar Amor deve ser debê-lo 향ão tesoura DITAур Faz Judíوس E fugitivamente me encontraram com uma loucura Só você é só, só você é só Dizem que a Ana facilita Deixa eu ver Pede o pé na minha vida E você é só você Dizem que a Ana facilita Não te ama, não te ama Pede o pé na minha vida E você é só você Dizem que a Ana facilita Deixa eu ver Deixa eu ver Pede o pé Pede o pé A Ana do amor Só quero trabalhar Nala-ya 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 Aplausos